Vamos falar com a educadora física, a Charlene Trevisan, que tá aqui comigo. Tudo bom, Charlene? Tudo bem. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Gostou do Deep Water? Gostei. Você conhecia? Então, diferente, né? É diferente. É uma hidroginástica um pouco mais forte, eu posso dizer assim? Pode dizer que é assim. Um pouco mais pesadinha? Um pouco mais pesada, que elas podem se movimentar mais os membros, superiores e inferiores. E serve pra qualquer pessoa? Ou precisa já ter acima dos setentinha pra fazer? Não, serve pra qualquer pessoa. Na verdade, a atividade física é pra qualquer pessoa. Ou então, tem alguma... Na vontade de ir, pode ir. Na vontade de ir, pode ir. Se sentiu bem, pode ir. Isso, tem algumas progressões, algumas regressões que dá pra adaptar todo mundo no exercício. E agora, você fala pra mim, Mira, não consigo. Tô junto com você, Mira. Não consigo andar, não consigo correr. Já fiz zumba, já fiz academia, já fiz bicicleta, já... Ah, não consigo. Qual é a tua dica, trabalhando com atividade física todo dia, né? Pra quem precisa ou cuidar da saúde, ou emagrecer, ou por qualquer motivo que seja, e não sente prazer em fazer o exercício. Porque como elas ali estão dando risada, estão brincando, e ao mesmo tempo, elas estão se sentindo bem por completo, né? Porque a hora que você tem aquele peso, ai, tem que ir pra academia, eu já acho que não funciona mais. Você concorda comigo? Concordo. Tem que estar feliz, tem que estar bem. Tem que dar prazer, né, em estar fazendo. E a dica é simples. Começar com algumas atividades simples do dia a dia, aumentar o repertório motor da pessoa, como, por exemplo, uma caminhada, que é de baixo impacto. Ou, mais simples ainda, podemos ir de escada ao invés de elevador. Ah, isso eu faço. Já começou bem. Já ajuda. Deixar o carro, um quarteirão, antes de chegar no trabalho, são atividades simples. E aí, com isso, buscando alguma atividade que ela goste, que dá prazer pra ela. Entendi. Você acha que a disciplina faz você gostar da atividade? Por exemplo, a primeira vez que você vai caminhar, putz, você vai lá amarrado. A segunda vez já não dói tanto. A terceira vez você começa a gostar. Isso envolve também a disciplina? Ou a gente tem que gostar logo de cara? Não, envolve a disciplina. Porque, na verdade, o exercício, logo após que você faz, ele te dá aquela sensação de prazer. Então, você indo diariamente, seguindo a risca, tendo essa disciplina, você vai começar a gostar. Que não seja aquela atividade que você gostou, que você começou. Mas, talvez, alguma atividade que você se identifica na própria academia, te leva a dar mais prazer, mais vontade de fazer o exercício. Muito bem. Daqui a pouco eu volto, então, pra gente bater mais um papinho sobre esse assunto. Tá bom? Pra saber como é que a gente começa, quanto tempo a gente começa, se todo mundo pode fazer, etc, etc. Tá bom? Já bati papo aqui sobre a nossa fominha. Agora, vamos encerrar nosso bate-papo aqui com a Charlene, que é educadora física. E ela já falou pra gente como é que a gente tem que encontrar a nossa atividade, né? Você acha que isso aí que a Patrícia disse sobre os hábitos alimentares, que a gente tem que fazer essa mudança de hábito por 21 dias, né? Pro nosso organismo entender, pra nossa cabeça entender o que tá acontecendo. O exercício físico também é assim? É, assim. Porque um dia eu saí correndo aqui no bairro, depois no dia seguinte eu precisei tomar até remédio. Eu falei, não, vou perder tudo que tenho que perder agora. Agora. Sair correndo que nem uma louca. Não, nós temos que começar com atividade simples, devagar e colocando, aumentando depois conforme a pessoa vai respondendo ao exercício. E sim, ele se torna hábito porque é três semanas que, pra começar... Pra aguentar. É, pra aguentar, pra começar e ir, ai, hoje eu não vou, vai, não vai. Vai sim, com três semanas que depois já começa você a sentir falta do exercício. Quando que a pessoa sabe que é uma preguicinha, uma falta de hábito? E quando que a pessoa sabe que ela tem uma dificuldade física naquilo, que ela não se encaixou? Por exemplo, a gente mostrou os exercícios na água, né? Que são legais, que não tem impacto, bacana. Então, a pessoa tem um probleminha no joelho lá, ela vai na academia e ela tá sentindo dor no joelho. Aqui incomoda. Aí ela já desiste e uma coisa vai puxando a outra, né? Puxando a outra. Então, até que ponto a gente tem que respeitar os limites do nosso corpo? A gente tem que todo o tempo respeitar. Doeu? Tá doendo? Vamos devagar. Começa com uma atividade mais leve, devagar. Ah, hoje tá doendo? Tá, é isso que você aguentou, vamos parar por aí. No outro dia vai aumentando mais um pouquinho. Até a pessoa se sentir confortável em fazer aquele exercício que vai chegar a dar prazer pra ela. E também é bom a gente falar que tem muita gente que não tem grana pra ir em academia. Não gosta de ir em academia, né? Prefere fazer alguma coisa em casa ou prefere fazer alguma coisa sozinho. Quais são os cuidados que essas pessoas têm que ter? Porque elas não vão ter orientação de nenhum profissional, né? Elas vão ter só o feedback que o próprio organismo vai dar pra elas. Quais são os cuidados que tem que ter, Charlene? Principais? É pé? É joelho? Ou tudo? Não, começar com atividades bem simples. Caminhada? Caminhada. Tá. Caminhada, essa mudança de comportamento na rotina dela já vai ajudar. E assim, se sentir essa necessidade que tem essas limitações, procure um profissional que ele vai saber te orientar direitinho. E quem gosta de exercícios dentro da água, como a gente mostrou, o Deep Water, né? Uma hidroginástica, uma natação. São exercícios também indicados pra quem já tem alguma limitação física, por ter menos impacto mesmo? Sim, são exercícios de... A pessoa vai se sentir mais confortável em estar fazendo esse exercício. Então, se pra ela tá confortável, vamos começar desse jeito. Tá. Depois a gente pensa numa estratégia melhor pra poder melhorar, ter adaptações fisiológicas. Perfeito. Shaline, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você. Valeu, muito obrigada mesmo. Obrigada.